Olá amores, sejam muito mais que bem-vindos ao meu canal, meu nome é Darylis, você está no canal Filha de Pai Famoso e hoje eu estou trazendo essa dica pra vocês, onda pele, moda íntima lingerie olha a quantidade de calcinhas sutiã que tem aqui, meninas, vocês vão ficar loucas, igual eu fiquei quando ela me mostrou são várias peças, ela tem uma quantidade incrível, uma variedade, qualidade e atendimento e o preço muito bom também, são compras acima de R$180,00 pra gente entregar e entrega em todo o Brasil vem pra cá! Bom gente, aqui eu estou mostrando pra vocês alguns dos envios que eles estão enviando a loja está a todo vapor, eles estão enviando pra Cuiabá, Mato Grosso Patrocínio Minas Gerais, Paulínia, São Paulo ou seja, tem muita gente comprando aqui na loja e vocês não podem deixar de adquirir os produtos da gente, tá bom? Então pra maiores informações, vocês entram no site, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Vem comprar gente, vocês precisam adquirir as peças A coleção nova 2024 tá linda, tá a todo vapor Vem logo!